Desde 1954, itens antigos, primeiras edições, obras censuradas ou assinadas por autores importantes são categorizadas com a necessidade de cuidados adicionais de preservação, tendo seu acesso restrito a ocasiões específicas ou a pesquisas. É no segundo andar que tem uma sala dedicada a guardar os conteúdos especiais que chegam no prédio da Biblioteca Pública do Paraná. A Sessão de Obras Raras, mas nem sempre foi assim. Os livros raros a gente sempre teve, mas nunca tinha destinado um espaço para eles. Quando eu entrei na biblioteca, 26 anos atrás, ele era uma salinha lá no subsolo. Aí a gente começou a trabalhar isso, a tentar trazê-los para um lugar onde eles ficassem somente eles. Mas era difícil. Foi na reestruturação da biblioteca que a gente conseguiu essa sala que fazia parte junto com a sala das ciências sociais na época. Os livros eram armazenados no subsolo, em caixas separadas, mas sem um trabalho de catalogação. Em 2008, foi criada a divisão de coleções especiais e os livros começaram a ser catalogados e indexados. Em 2017, durante as obras de modernização da biblioteca, uma sala específica passou a acolher as obras raras. Vocês viram, a gente tenta o máximo deixar a obra no original. E esse espaço, a gente acredita que seja justamente para tentar torná-los mais, que consiga, quanto mais anos eles durarem, melhor. Então, nós temos todos os cuidados com quem vai mexer, mexer com luva, conforme o exemplar, conforme o material, usa máscara, usa guarda-pó. Então, a gente vê que isso preserva bastante o livro. Porque se ele está em uma sala climatizada, fechada, onde só pesquisadores acessam, com certeza ela vai estar mais preservada do que uma sala onde várias pessoas passam por dia e emprestam. O item mais antigo e valioso da biblioteca é um exemplar de 1584, do livro Orlando Furioso, poema épico de cavalaria dedicado ao Cardeal Hipólito, publicado pela primeira vez em 1532. Esse material também é guardado no cofre da biblioteca. Entre os objetos mais curiosos estão os mini-livros, menores que a palma da mão, nos exemplares dicionários em diferentes línguas. O que eu mais achei curioso foi quando eu estava organizando as coisas e eu achei uma caixinha que tem os livros de Lilliput, que são os pequenininhos, né? E eu nunca tinha ouvido falar, então eu achei incrível ter achado aquela caixinha. Foi tipo, não sei, um segredo que a gente achou. E eu achei muito legal. A gente até fez uma exposição, né, Li? Acho que em 2018, sobre os livrinhos. Porque eu achei muito legal, é muito diferente, né? Mas o mais antigo mesmo é o Orlando Furioso, né, de 1584, que eu acho incrível também, porque ele está super... ele está super bem conservado, exatamente. E é um livro que tem tipo 500 anos, né? A Biblioteca Pública do Paraná é uma das maiores instituições culturais do Brasil. O acervo reúne cerca de 750 mil livros, periódicos, fotografias, mapas, cartazes e materiais de multimeios e multimídias. Ocupa uma área de quase 9 mil metros quadrados e é uma das bibliotecas públicas mais frequentadas do país, atendendo em média 16 mil usuários por mês e realizando aproximadamente 500 empréstimos de livros por dia. São mais de 230 mil leitores cadastrados.